Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal aqui. Hoje o nosso tema é Quais são os pensamentos atuais dessa pessoa em relação a você? Olha, vamos descobrir hoje o que essa pessoa anda pensando de você atualmente? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto se você achar que não combinou com você, escolha uma outra opção pra você poder buscar entendimento. Ou faça uma consulta apenas com a sua energia. Nosso WhatsApp sempre está aí na tela do vídeo, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, São Tranca Rua. Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Pra quem já teve uma afinidade, já morou juntos, já foi casado ou casada. Opção 1 e 2 são pra vocês. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Senhor Giuseppe Linta. Para quem nunca teve relacionamento sério. Nunca foi casado, nunca morou junto. Qualquer outra situação está valendo nessas duas opções. Dê uma pausa no vídeo pra você fazer a sua escolha com tranquilidade. Quais são os pensamentos atuais dessa pessoa em relação a você? Vamos dizer o que essa pessoa pensa em relação a você atualmente, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Quem ama, respeita e gosta da Dona Maria Padilha, coloque nos comentários, tá? Lembrando que a opção número 1 é pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Ou já morou junto. Quais são os pensamentos atuais dessa pessoa em relação a você? Mentaliza, Dona Maria Padilha, e vamos ver o que essa pessoa anda pensando de você atualmente. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Deixe nos comentários aí, tá? Se você estiver gostando do nosso canal. Salve, Dona Maria Padilha, que a Maria Padilha possa trazer pra vocês vitórias, prosperidade, amor e realizações. Sinceramente, são os meus votos, é o que eu desejo pra vocês aí. Salve, Maria Padilha! Vamos ver quais são os pensamentos atuais dele ou dela em relação a você. Bom, pessoal, atualmente, pra você que morou com essa pessoa, ou mora, ou já foi casado, ou está casado, ou casado, Cavaleiro de Paus, fala que essa pessoa aqui deseja se comunicar com você, movida por uma paixão e por muito desejo, essa pessoa pretende, tem a pretensão de trazer novidade para esse relacionamento. Bom, é o que ela pretende, ela anda pensando muito nisso. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que aqui já indica que vocês não estão juntos. Pra muitos de vocês, vocês estão afastados. Por isso, ela tem esse desejo de se reaproximar. Com paixão, com desejo, demonstrando realmente ainda uma vontade de se comunicar com você. Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar, ela pensa constantemente em fazer isso, tá? É uma pessoa que, ela vibra essa energia de comunicação com você. Na carta sete de ouros, fala pra gente que essa pessoa está estudando a possibilidade ainda de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você ainda. Pretende trabalhar pra se dedicar, pra poder superar algum tipo de obstáculo que vocês possam estar passando. Ou seja, muitos de vocês não estão juntos. Houve algum tipo de probleminha aí que afastou vocês. E essa pessoa, ela vem pensando sim na possibilidade de superar algum obstáculo que possa estar acontecendo entre vocês, para que vocês possam sim resgatar o relacionamento de vocês. A carta da sacerdotisa fala o quê? Essa pessoa, ouvindo a intuição dela, essa pessoa pretende sim usar sabedoria para poder ter um novo ciclo com você. Por quê? Porque essa pessoa tem um sentimento profundo por você ainda, tem dificuldade de se declarar, porém, essa pessoa aí, ela vai se apegar à oportunidade que tiver para poder demonstrar o sentimento verdadeiro que tem por você e a admiração. E também demonstrar pra você que quer reativar, tomar uma decisão aí, para poder regressar para os seus caminhos. Essa pessoa, hoje, ela anda pensando muito, muito na possibilidade de retornar à história de vocês aí. A carta da justiça. A carta da justiça, nesse contexto que saiu aqui, ela vem trazendo pra gente que essa pessoa vai agir para buscar o equilíbrio. Ela não consegue se desligar de você, porque vocês têm sim um relacionamento kármico. Aqui eu vejo essa pessoa agindo com honestidade, tendo responsabilidade para tomar uma decisão com bastante ética, com bastante honestidade. Por quê? Essa pessoa quer consertar as coisas, tá? Ela quer ser justa ou justo, quer consertar as coisas entre vocês porque sabe que não foi totalmente correto ou totalmente correta com você. Essa pessoa é uma pessoa que ela nutre ainda por você um apego muito forte, é uma pessoa que sente ciúme de você também. E hoje, hoje, ela não consegue te esquecer de maneira nenhuma. Por isso que ela fica desejando tomar algum tipo de atitude para poder regressar nos seus caminhos. E, realmente, os pensamentos atuais dela são esses, em relação a você. Não te esquece de jeito nenhum e está vendo as coisas por um ponto de vista diferente. Essa pessoa, hoje, é como se ela estivesse renascendo de uma forma benéfica, onde ela sabe realmente o que é melhor para ela. Sete de copas. Essa pessoa pode estar com alguém no momento ou pode ter outras opções, mas nenhuma delas realmente interessa a ela. Ela largaria tudo e qualquer outra opção para fazer a escolha por você. Essa pessoa pensa em agir dessa forma, está desejando agir dessa forma e vejo ela colocando esse plano em prática. A carta do Papa fala que essa pessoa aqui, gente, tem um sentimento muito poderoso por você, como eu estou lhe falando, e vai tomar alguma decisão aonde vai te propor algum tipo de relacionamento ainda. Vai demonstrar o sentimento dela, vai demonstrar realmente que quer uma oportunidade com você e que gostaria de fazer as coisas diferentes. Carta Sete de Paus fala que essa pessoa está determinada a tomar essa coragem para poder agir. Vai botar os planos em práticas e vejo ela realmente agindo com sabedoria para ter você de volta. Para quem não está separado dessa pessoa, ainda está juntos, veja essa pessoa realmente tomando essa paixão, retomando essa paixão, reconquistando você no seu dia a dia. Eu vejo aqui que ela vai se dedicar para superar algum mal entendido para vocês que estão juntos ainda com ela. Vai querer reavaliar a relação de vocês para poder te valorizar, demonstrando mais sentimentos. Vai equilibrar as coisas. Se a pessoa tem muito apego a você e se acostumou com você, por isso que ela vem agindo com um pouco de frieza, que geralmente com o tempo as pessoas acabam esfriando um pouco, mas vejo que essa pessoa não te trai, vejo que entre escolher você e uma outra situação, ela vai optar por você. O relacionamento de vocês vai ficar ainda melhor para quem está junto. Essa pessoa aí vai... é como se ela fosse refazer o relacionamento de vocês, refazer os votos, tá? E vem um período de muita paixão no ar aí para vocês que estão juntos. Pode ter determinação, pode acreditar que essa pessoa vai melhorar. Parece que ela pensou direitinho e vai voltar a valorizar você ainda mais, mesmo estando com você. O canal Enigma do Oriente, opção 1 da Dona Maria Padilha. Desce o seu nome na corrente de oração, coloque o seu nome para que a Dona Maria Padilha possa te abençoar ainda mais. Coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, assista ao motivo número 2 do seu Tranca Rua ou participe da nossa promoção de 5 perguntas, tá? São 5 perguntas que são respondidas por gravação de vídeo e a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 19, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Estamos com uma promoção de final de ano, aonde serão feitos dois trabalhos. Um para a área amorosa, para abrir os caminhos da área amorosa, e outro para abrir os caminhos da área financeira. Valor de cada trabalho, 50 reais. Só chamar no WhatsApp aí, vagas limitadas, tá? Tá acabando a vaga, hein? Trabalho será feito na última semana do ano. Só chamar no WhatsApp. E vamos agora para a opção número 2. Senhor, meu mestre, senhor, tranca a rua. Quem acredita, respeita e ama o senhor tranca a rua, coloque nos comentários quais são os pensamentos atuais dessa pessoa aqui em relação a você. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente, gente. É o canal da coruja. É o canal que mais cresce. Enigma do Oriente. Salve, senhor, tranca a rua. Vamos ver com o senhor tranca a rua. Vamos ver aqui com o senhor tranca a rua. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Lembrando que é para quem já teve relacionamento ou morou junto, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. Opa! Caiu, vamos aceitar, né, pessoal? Para você que fez a sua escolha pela opção número 2, tá? Vamos ver aqui quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Quais são os pensamentos atuais, tá? Carta 10 de espadas. Fala que vocês realmente não estão juntos. Se a pessoa está sofrendo, né, com esse término, ela pensa muito nisso, nesse término, nessa finalização. Se a pessoa entende que ela poderia ter feito as coisas de uma forma diferente entre vocês. Carta 8 de copas. 8 de copas fala que esse afastamento ainda é um afastamento com amor. Essa pessoa ainda te ama. Ela virou as costas, mas ainda tem amor por você. E ela pensa demais em renovação desse ciclo ainda. Ela quer deixar o passado para trás, só que não consegue. Essa pessoa está muito presa a você ainda. E ela pensa demais nessa finalização. Hoje eu falo para você, ela pensa nos momentos felizes que vocês tiveram. Ela pensa realmente em consertar as coisas. Essa pessoa está pensando em deixar você para trás, esquecer a história de vocês. Só que realmente ela não consegue, gente. Essa pessoa está muito colada a você. Independente do tempo que possa ter, essa pessoa não consegue seguir a vida dela adiante. 9 de ouros. 9 de ouros fala para a gente que essa pessoa, quando ela pensa em deixar o passado para trás, ela entende que não vai conseguir fazer isso. E isso faz com que essa pessoa pense em momentos favoráveis. Como assim em momentos favoráveis, Ivo? Essa pessoa acredita ainda que se ela esperar um pouquinho, deixar as coisas esfriarem, ela pode ter felicidade com você ainda. Por quê? Essa pessoa acredita que ainda pode ter um relacionamento seguro com você. Essa pessoa aqui acredita ainda que você ainda tenha sentimentos por ela. E por isso ela vai esperar um pouquinho as coisas esfriarem, para quem está recente. Para quem não está recente, pode esperar que essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. Ela já está pensando em fazer isso. E pensa sim em se comunicar com você, trazendo uma notícia inesperada. Aonde ela vai te fazer um convite, demonstrando o desejo dela, para que vocês possam conversar com leveza e alegria, para poder concretizar esse momento, aonde ela vai sim tentar uma reconciliação, tentar uma reaproximação com você. Por quê? Porque essa pessoa entende que a sua essência faz falta para a vida dela e ela vai agir com uma certa tranquilidade para poder ter esse êxito aí, tá? Essa pessoa acredita na possibilidade total, depois desse encontro, de vocês se acertarem. Seis de espadas. Fala que essa pessoa, de novo, ela se afastou de você sentindo amor. Não foi um afastamento por falta de amor. Por isso que essa pessoa, ela acredita muito numa transição onde ela possa fazer a reparação, para deixar realmente o que estragou esse relacionamento para trás. Afastar de vez essa dificuldade, para poder reestabelecer de novo o contato com você, a harmonia e a possível reconciliação. O cavaleiro de paus fala que essa pessoa aqui, ela vai realmente demonstrar para você ainda uma paixão, demonstrar uma atração, aonde ela pretende trazer para você novidades, pretende demonstrar para você que ela não te esqueceu e que ela vai agarrar qualquer chance que ela tiver para poder reconstruir a história de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela não vai te esquecer. Depois desse convite que ela vai te fazer, muitas coisas vão mudar. Claro, se você se permitir, né? Muitas coisas vão mudar. Eu vejo essa pessoa querendo mudar, querendo demonstrar para você a sua importância na vida dela. Oito de espadas fala que essa pessoa aqui está com o coração apertado, com medo de você realmente conseguir viver a sua vida longe dela. E que esse distanciamento se permaneça. por isso que eu vejo aqui que ela não vai demorar muito para agir, gente. Porque já demorou bastante até. Essa pessoa não quer arriscar te perder. Carta da Torre. A Carta da Torre fala para a gente que essa pessoa hoje está muito fragilizada com esse término. Essa pessoa não está bem e ela vai lutar para reconstruir a história dela ao seu lado ainda. porque ela acredita que ainda pode resgatar esse relacionamento de vocês aí. Bom, essa foi a opção número dois, a tiragem do Senhor Tranca Rua. Se você ama, respeita e confia no Senhor Tranca Rua, coloque nos comentários aqui. Você está no canal Enigma do Oriente, pessoal. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, adapte a sua situação. Quero também lembrar vocês da nossa promoção de cinco perguntas. São cinco perguntas respondidas através de gravações pelo WhatsApp das 9h19 e segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero lembrar vocês também da nossa promoção de final de ano. São dois trabalhos, abertura do caminho financeiro, abertura do caminho amoroso. Cada trabalho, R$50,00, o trabalho será feito na última semana do ano, tá bom? Então não perca tempo, participe vagas limitadas. Vamos ver agora a opção 3 da Pomba Giracigana para você que nunca teve nada com essa pessoa. É alguém que você gosta, alguém que você nutre um carinho, né? Alguém que você tem os sentimentos. vamos descobrir se essa pessoa, como andam os pensamentos atuais dessa pessoa que é em relação a você. Traz energia dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu like é importante para o canal, para que o YouTube entenda que você está gostando dos vídeos. Não adianta você falar que gosta, mas não deixar seu like, não compartilhar os vídeos, entendeu? É uma troca de energia. Salve, Pomba Giracigana, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui quais são os pensamentos atuais desse ser humano em relação a você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Pessoal, para você que escolheu a opção 3 da Pombogira Cigana, esse guia maravilhoso, axé para todos. Bom, os pensamentos atuais dessa pessoa por você no dia de hoje são simplesmente esse aqui. Rainhas de espada. Começamos com a rainha de espada. O que a rainha de espada fala? que essa pessoa que você pensou em relação a você, ela está querendo sentido novo. Fala que vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte. Fala que essa pessoa hoje, a verdade está vindo à luz. O que é isso, Igor? A verdade está vindo à luz? Bom, fala que essa pessoa está caindo na real da sua importância na vida dela. Exatamente isso. Fala que essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que já está vendo você de uma forma diferente. oito de copas. Fala também que essa pessoa, quando ela para para pensar em você, ela deseja deixar o passado dela para trás e viver essa renovação. Você representa para essa pessoa uma renovação, uma estabilidade, uma concretização para ter felicidade. Então essa pessoa está caindo na real da sua importância na vida dela. dependente de você já ter tido alguma coisa séria com ela ou não, mas ela está amando esse momento que está tendo com você. Essa pessoa está muito interessada em você. Existe muito desejo. Essa pessoa está tomando força, coragem para tomar iniciativa e demonstrar os desejos dela para você. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, ela pensa em se movimentar na sua direção e deixar fluir o que ela está querendo, gente. E o que ela está querendo? Está querendo um relacionamento. E é uma coisa que vem crescendo muito forte. A comunicação entre vocês vai melhorar. Essa pessoa te vê como uma pessoa especial e vejo ela se envolvendo com você, sim. Ela já tem esse querer. E os pensamentos dela em você, atuais, os pensamentos dela por você atuais, são esses. Pensamento de envolvimento, um pensamento onde ela possa ter um relacionamento, ter um elo. Sete de copas. Fala que essa pessoa aqui, gente, ela tem outras opções, tá? Mas nenhuma dessas outras opções interessa. Essa pessoa hoje, ela está paradinha na sua. Para quem sabe que essa pessoa é casada ou tem alguém, não permanece muito tempo com essa pessoa. Por quê? Porque a vida dela precisa de mudança. Ela está carregando o mundo nas costas com a pessoa que ela está. Por isso que ela vê você como uma renovação, vê você como um equilíbrio. Eu vejo essa pessoa realmente já muito apegada a você. Ela demonstrando que quer ter você na vida dela. Pode ter certeza. Essa pessoa e você vão ter um relacionamento. Vêm momentos amorosos aí. Vêm encontros. Os pensamentos dela são seus. Você está na mente dessa pessoa. E na carta cinco de copas, eu posso te falar que essa pessoa aqui vai se separar para ficar com você. para quem sabe que ela tem alguém. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela pode ter acabado de se separar de alguém e estar prestes a se jogar nos seus caminhos. Por quê? Se a pessoa nutre um desejo por você muito forte, existe aqui uma atração física bem, bem forte, bem legal. E total possibilidade de vocês vivenciarem esse relacionamento. Os pensamentos dela por vocês atuais são esses aí, ó. Pensamentos de encanto, pensamentos de entrega, pensamentos amorosos deliciosos. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção três da Pombogira Cigana. Deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem da Pombogira Cigana para você. Coloque rosas para a Pombogira Cigana nos comentários. Participe da nossa promoção das cinco perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. São cinco perguntas com a sua energia, gente. É bem diferente. Promoção por tempo limitado. Resposta é dada das nove horas e dezenove, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E também temos a promoção do final do ano, para você que não pode pagar um trabalho completo. Abertura de caminhos amorosos, cinquenta reais. Abertura de caminhos financeiros, cinquenta reais. O trabalho coletivo vai ser feito na última semana do ano. Não perca tempo. Vem, vem. Vem para o canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque os seus pedidos. Coloque realmente tudo o que você quer que a Pombogira Cigana possa te atender. Que ela possa realmente trabalhar ao seu favor. Canal Enigma do Oriente. Salve, senhor José Pilintra. Vamos ver com o seu José Pilintra aqui. Quais são os pensamentos atuais dessa pessoa por você. Lembrando que a opção número quatro são para pessoas que nunca tiveram romance sério com essa pessoa. Nunca moraram junto, nunca foram casados. É alguém que você conhece, alguém que você está afim. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Salve, senhor José Pilintra. Vamos ver com o seu José quais são os pensamentos atuais desse ser humano por você. Salve, senhor José. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, gente. Venha para o canal Enigma do Oriente. Vamos fazer essa corrente aumentar. Bom, para você que escolheu a opção quatro do senhor José Pilintra. Três de copas. Quais são os sentimentos, quais são os pensamentos atuais dessa pessoa? Amor. Essa pessoa pensa em ter uma vida amorosa com você. Ela pensa em se comunicar. e é os pensamentos dela que ela encontrou o amor da vida dela. Essa pessoa te vê como uma pessoa especial. Uma pessoa para ter uma família. Uma pessoa para ter um envolvimento emocional. Seja lá qual for a sua situação. Essa pessoa aqui, ela sabe que gosta de você. Ela sabe que pode ter esse envolvimento emocional forte. Te vê como uma pessoa para ter um relacionamento sério. Cinco de copas fala que essa pessoa ela não vai querer ter esse arrependimento de deixar a sua oportunidade passar. Essa pessoa aqui, gente, os pensamentos atuais dela por você, pensamentos de relacionamento. A Ed Paus fala que ela vai se jogar nos seus caminhos, demonstrando desejo, paixão. Essa pessoa acredita que vocês possam se dar bem. Muito desejo sexual. Eu tive uma grande oportunidade de ter um relacionamento. Essa pessoa vai agir com honestidade, com clareza, com compreensão, para ter um equilíbrio com você. Essa pessoa vai tentar ser a melhor pessoa do mundo para você. Quatro de ouros fala que essa pessoa tem um apego a você. Ela não te esquece de jeito nenhum. Está procurando ver as coisas de uma maneira diferente. Essa pessoa, dez de copas, fala que ela vê em você a oportunidade de ser feliz no amor. Vê em você a alegria, de ter um relacionamento sério, um relacionamento amoroso, um envolvimento. Seja lá qual for a situação que vocês estão tendo com essa pessoa, essa pessoa pretende, sim, prosseguir para poder ter com você o início de um ciclo. Para muitos de vocês, vocês se conheceram de outras vidas já. É uma afinidade, é uma coisa louca que acontece entre vocês. Inexplicável. E o envolvimento está sendo perfeito. Posso falar para você que sua vida está entrando em um novo ciclo ao lado dessa pessoa aí? Onde o destino vai se encarregar, trazendo sorte para que esse relacionamento possa se concretizar. Aqui, para muitos de vocês, é um relacionamento que envolve um lado kármico muito forte, tá, gente? Eu vejo aqui que vocês vão ter, sim, possível relacionamento, se assim você quiser. Essa pessoa está envolvida com você totalmente. Pode não assumir, porém, ela também pensa em você demais. E os pensamentos dessa pessoa em relação a você são os pensamentos reais, são pensamentos fortes de uma pessoa que quer valorizar alguém e que quer ter um amor verdadeiro ao lado. Eu vejo aqui, através do seu José Pilintra, muita sorte para que essa relação possa ser concretizada, para que você possa ter êxito com essa amizade. Não vai ser só uma amizade aqui, tá, gente? Aqui, sem dúvida nenhuma, você e essa pessoa vão ter um elo forte, vocês vão ter aí um relacionamento, gente. Está muito forte aí para que vocês possam, sim, concretizar o sonho de vocês e vivenciarem um romance verdadeiro aonde você está encontrando um ser humano incrível, tá, gente? Essa pessoa que você está prestes a se envolver é um ser humano único, é um ser humano aonde a essência dessa pessoa aqui é a essência de uma pessoa verdadeira. Então, seja honesto com essa pessoa que você vai ter uma pessoa maravilhosa ao seu lado. É o que a espiritualidade manda te dizer. Esse ser humano aqui vai te encantar de uma maneira que você nunca foi envolvido por ninguém. Os sentimentos, os pensamentos dessa pessoa por você atuar são esses. Esse é o canal Anígma do Oriente. Essa foi a opção do Sr. José Pilintra. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. Coloque realmente a sua essência nessa tiragem. Peça com carinho, com amor e com respeito. Que eu garanto para você que o Sr. José Pilintra vai te dar tudo o que é seu por merecimento. Gratidão. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se inscreva no canal. Obrigado.